Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vi, eu vi, a minha boneca bruna Subir e descer no espaço na hora da proação Me discute, Senhor, me discute Mas essa aqui é a minha nação Tá doendo a luminação Subir as mãos e o som da capital Só tem caranguejo nos pés E sair por cima de exal Tá doendo a luminação Subir As mãos e o som da capital Só tem caranguejo nos pés E sair por cima do seu pulé Eu fui, 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 eu fui. Eu fui, 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 eu O que é esse? 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 A eu venho o amanteiro de bala e no óleo, tu deixa o que se cair, me chiesou ao rojão, me chiesou ao macoie, me chiesou ao banho e me pôr a bola da igreja, me chiesou ao banho e no óleo, me dizem cá, me pôr, o papo de café, me pôr no chute da missa, e o quarteiro do pé, do coxíla, ééééé! Vem, 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 Siga! 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 O que é isso? 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 O que é isso?